E aí Cara, não to botando fé que eu só morri seis vezes ali não, viu? To achando que tem algo de errado Tá, aqui eu lembro que tem um na cama Já deixa eu abrir aqui o mapa Ups Mano, eu vou tentar a sorte lá no bagulho de novo Lá no labirinto, mas eu não sei se ainda vem cachorro, se não vem cachorro Porque eu deixei coisa pra trás lá, eu não quero deixar nada pra trás Ué, tiraram uma foto da Aida Cara, tem cachorro ali embaixo ainda? Será? Só pra garantir é melhor do ser com a TMP na mão, né? Tem que dar uma travada neles Oh, deles! Não, tá lá do outro lado Lá no canil Tem que dar um距ado por aqui, né? Deixa eu ver o mapa... Ah tá, foi um baú que eu não abri, uai, ah tá aqui. Hum, mas já é da coroa. Tá, agora como é que eu saí daqui de forma mais rápida? Eu acho que é subir no ponte, né? Ah não, o baú daqui eu já peguei. Vai viajando. Hum, vai vir engarrador. Deixa eu aproveitar, já vendeu essas paradinhas que tem aqui. Pra vender aqui o básico, né? E ver se a nova 12 tá desbloqueada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aquele tesouro ali eu não pego. Será que não? Sei lá, né? Bora lá. Já que a ida já passou aqui, quem garante que a ida não abriu a porta pra nós? Nossa, nossa... Nossa, o céu quebrado ali, tem uma linha no céu. E aí? Não vai mesmo. Olha que sacanagem, tem bastante. Tem dois baúzão lá dentro, ó. Três. Um baúzão e dois pequenos. E aí? Eu não posso entrar. Sacanagem. Ah, antes que deia ruim, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, esse é o pior de uma fase de a dex, certo? Tchau, tchau. Tchau. vai estar fechada né? Mas mesmo assim, deixa eu ver se eu consigo captar alguma munição aqui O desembão pode pegar a munição, ouviu? Ah, se eu tivesse subido um pouquinho de nada a mira, eu tinha matado a copa Agora sim, vai começar a dor e sofrimento Mas na moral, na moralzinha mesmo, eu vou voltar e salvar Porque se não, eu vou tendo que toda hora entrar ali para pegar a munição Porra, toma ele 3 hits seguidão na fuça E aí 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 Tem que um passar com um gato né Bora inventar moda Porra, não era para ter acontecido isso E aí Ah, esse cara aqui também é chato de sua porra hein Fala E aí Tchau. Ah, para de grudar mano, deixa de ser nojento velho Ó, tu agarrador, chatão já foi Fico puto com esses bagulho, cara Tô dando facada e porque apareceu outra ação, eu já não posso mais saber o que eu fazia ela Por que tu botou aqui dentro? Que porra velho Aí aparece mais dois Puta que pariu Dessa plaga chata ainda que se solta do corpo quando morre E aí 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 Bora farmar um save automático aqui, antes que eu pistole nesse jogo Primeiro é uma missão de Butterfly Que merda cara tem no centro preso uma bala de sniper para você ficar pesquisando e pega o segundo vai vir aqui, vai virar plaga também a gente não vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai vire Cara, eu queria muito saber como eu morri naquela hora, vou descer aqui se ele morrer Eu nunca entendi esse mantra desses caras, morrer é viver Nunca entendi esse mantra Como morrer pode ser viver? Morrer é morrer Será que você vai esperar eu subir para eles aparecerem? Morrer é morto Amém Resul それ o aval os caras de escudo não desce porque tá de escudo é a primeira vez que eu gostei dos caras de escudo e pelo que parece essa é novidade para mim realmente eu não sabia que os de escudo não descia por causa do escudo baita limitação ai bicho desce num bicho ilimitado os escudinhos cara acredite ou não cara eu esfaquei o agarrador meti a faca nas costas dele essa porta trancada pelo outro lado né ah não ela abre até parece que eu vou deixar a bazuca que tá ali para trás é perdido não vai dar para matar num tiro só só atirar na cabeça vai tancar só que não tá né às vezes as coisas dá certo deixa eu correr lá porque o bicho trocou logo mas acho que vai ter dois ou três assim olha só olha isso eu esfaquei ele cara ô jogo do cara para de ser mentiroso velho era para essa facada era para no mínimo ele parar de avançar em mim no mínimo e aí o primeiro tem que pegar bazuca né para ter onde colocar ela e vai ser tranquilo Vamos lá. Agora vamos ver uma coisinha aqui. Mapa. Tem alguma coisa ali dentro? É. Estava cheio de vento. Tem alguma coisa rara. O que você está comprando? O que você está comprando? Infelizmente, também não vai dar para comprar ela agora. É isso tudo? É isso tudo? Obrigado. Ah, final de capítulo. Espetinho de Ramon. Não, Ramon não. Luiz. Agora que eu tenho a sample, você serve me no purpose. O botão da blusa do cara sumindo, entrando dentro da barriga. Por Saddler. Ele descobriu o que eu estava comendo. Não falo. Aqui. Ele deveria suprar o crescimento do parásito. O sample. O Sadler o tomou. Você tem que voltar. Lewis! 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 Cara, lembrando bem aqui agora que tipo, eu joguei um, eu zerei um, meio que recentemente, zerei uma outra franquia da Capcom, né? Que é o Dead Rising. Mano! Esse, a história do Lewis e a história do... Legenda por Sônia Ruberti